Titan iBuyPower, esses são os adesivos mais caros do CSGO, porém, esses adesivos não foram criados pela Valve. Um dos adesivos tem a ilustração que nada mais é do que a logotipo de duas das diversas organizações que jogaram o Major Katowita 2014. Porém, vocês sabem que a Valve também cria alguns adesivos, a Valve lança suas cápsulas. E hoje eu estarei indo atrás do adesivo mais caro e raro já lançado e criado pela nossa querida desenvolvedora Valve. É um adesivo que não é o mais caro do CSGO, é o mais caro já criado pela Valve, porém, é sim o adesivo mais raro do CSGO. Pois hoje, no mundo, existem apenas 174 e é impossível dropar um novo, é impossível. Não existe ele em nenhuma cápsula, então existem 174 e com o tempo esse número só vai cair. Porque sempre que alguém pega um adesivo desse e colhe alguma arma, a quantidade de adesivos existentes no mundo diminui e ele se torna mais raro, porque a demanda é alta. Afinal, é um adesivo muito bonito. Esse adesivo, quando foi lançado, em maio de 2014, ou seja, há mais de 7 anos atrás, ele chegou a ser vendido diversas vezes por pouco mais de 6 reais. Com o tempo, foi aumentando 200, 800, 900, bateu 1.600 reais, o que para muitos era um recorde. Enfim, o gráfico virou um foguete, um parotsubi. A última venda foi por R$8.743,20 e tivemos já um recorde, há pouco tempo, de dois adesivos vendidos por R$9.741,70. Se você está vendo esse vídeo, é porque eu consegui o adesivo, então pode ficar tranquilo se tira até o final. Até porque, nesse vídeo, eu irei sortear a Alpe Medusa e as três Butterflies que eu sorteei no mês passado, para quem usou o cupom DOG no csgol.net, eu darei para vocês as opções de sorteios para esse mês de setembro que vocês irão escolher. Então, assiste para o final, está muito, muito bom. É nóis! Então, vamos lá, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Já tive, já colecionei alguns Chrome Foil, tá? Então, tudo. Hoje, eu quero, literalmente, o adesivo mais caro e raro já criado pela Valve. É um adesivo que, por exemplo, os adesivos mais caros, obviamente, do csgol em si, Titan e Abepower. Mas são adesivos que, óbvio, pertencem a Valve, porém, tem a logo ali dos times, né? Das orgs que jogaram o Major Katowice em 2014. Esse adesivo é o mais raro criado pela Valve e não tem como dropar mais. Então, isso já deixa, tá ligado? Ele muito mais raro. É um adesivo contrabando. Toda aquela treta, né? Que eu já contei no começo do vídeo, enfim. Hoje, precisamos transformar 787 dólares em 1.200, né? Eu já fiz até 3, 4 mil dólares aqui. Só que aquilo, a gente nunca pode contar com o ovo nu da galinha. É verdade. Rapaziada, vou começar abrindo a minha caixa. Passa. Venha, Desert Eagle, por favor. 4 dólares. Começamos muito mal. Esquece, rapaziada. Esquece, rapaziada. Já é nosso. Não vou cantar a vitória, mas começamos muito bem. E aí, eu já mudo a frase. Time que tá ganhando não se mexe. Vamos pra mais uma. Mais uninha, mais uninha. Ah, e essa não paga. Qualquer uma das duas AWPs pagaria a Mac 10, não. Caraca. Pagou. 18,57. Não pagou. Como assim? Foi tendendo nada. É, ficou do zero a zero, praticamente. Ficou, perdemos 30 centavos. Foi bom, foi bom. Não dá pra falar que foi ruim, não. Não foi bom, mas também não foi ruim. Não foi bombom, mas foi bom. Vai, mais uma. Essa, se pá... Mano, talvez aqui o item mais barato da caixa. Com certeza não deu bom. Vou vender. Vendi. Vou abrir mais uma. 1.200 dólares. Não tá complicado, mas é aquilo. Não é tão difícil perder tudo, não. Não é tão difícil sair do preju. Ó, M44, quadra do dente. Foi bom também. Tá uma porra. Ainda tamo no lucro. Aquela AWP salvou. Só lembrando, usem o cupom DOG. Porque tem coisa muito boa vindo aí pra vocês. Vocês não tem ideia do que eu tô falando. Tudo da Molusco. Eu vou abrir a caixa. Ela custa 23 dólares. É uma caixa relativamente cara. Não é tão cara, mas é cara. Só que tem muito item da hora, tá ligado? Tem muita coisa boa. Ai, a USP Cortex é sacanagem, mano. A USP Cortex é sacanagem. Deixa... Eu não vou vender, não. Eu vou contar porque eu não vou vender. O cunho também não vai pagar. Não vai pagar. Não vou vender porque eu vou mostrar o que eu vou brincar depois. Vai, mais uma. Última tentativa. Se não der Profit agora, eu vou trocar de caixa. Porque não dá pra ficar persistindo no erro, né? Uma chance, duas. Quatro chances talvez sejam necessárias. Então, deixa quieto. O que eu falei que ia fazer é o seguinte, ó. Vou pegar esses quatro itens aqui. Eu vou tentar fazer um upgrade maluco. Como assim upgrade maluco? Ó, 250 dólares. Mas, cara. Eu vou tentar. É 5%? É 5%. Tem que dar. Mas às vezes pode acontecer. Então, assim, já não foi bom. Então, eu arrisco aqui. E é isso. Perdemos. Perdemos de novo. Mas é isso. É só pela resenha mesmo. Porque vai que acontece. Mano, eu sei que agora ia acontecer. Fui deitado. Tá de boa. Vamos elevar o nível da brincadeira, vai, rapaziada. Da Hyperknife. 71 dólares a caixinha. Tem muita, muita faca boa nessa caixa. Mas, obviamente, que eu vou ganhar a M4S Golden Coil. Se foda. Ó, a gente começou bem, mas tá caminhando aqui pra, mano. Um desastre, viu? Tudo caminhando aqui pra algo não muito interessante. Fica. Para. Para, mano. Meu Deus. Não, é foda. Vamos abrir a de faca, louco, velho? Vocês sabem que eu gosto. Eu tô tentado aqui desde o começo do vídeo. Bom, bom demais. Bom, 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 bom demais. Bom demais. Bom demais. É, eu vou abrir outra. Eu tô nem aí. Bom demais. É, bom demais, mano. É bom demais, rapaziada. Você é louco, fio. Total? É, calma. Não estamos aí não onde a gente quer, mas dá pra chegar. Falta pouco, ó. 73 dólares vai naquela que me ferrou. Mas agora ela vai me dar um bagulho da hora, mano. Eu tenho certeza. Quer ver, ó. Não vai. Mas ok. Dá nada. Não tem problema, não. Acontece também. Acontece, ó. Vou vender. Vamos tentar operar um milagre aqui. Vai. 500 dólares. De 22 para 500 dólares. A chance. 3. Aí a chance. Mas, guys, ó. Bom, hein? Bom, hein? Ó o profit que a gente conseguiu já. Bom, bom demais. Bom, bom demais. Só que não tá o suficiente ainda. E aí eu fico naquela, tá ligado? Eu preciso de 1.200. Aí eu tento upgrade. Eu posso conseguir rápido até. Só que, mano. A chance de dar uma merda é tão grande. Mas é tão grande. É tão grande que vocês não têm ideia, mano. O que eu tô pensando? Se eu venho aqui no aprimoramento. Por exemplo. Pego o adesivo. Tento o upgrade. Uma caramba. Pode dar bom. E eu ainda vou ganhar essas duas de graça. Mas eu posso perder, velho. E aí, se eu perder... Tá ligado? Tudo que eu demorei pra conseguir, eu vou voltar. Demorei 15 minutos pra chegar aqui. Em um segundo eu volto pra cá. Não é isso que eu quero. Mas é o objetivo do vídeo, tá ligado? Mas no fundo, no fundo é o que eu preciso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro abrir aqui uma caixa do Rain. Com XP que eu tenho. Pontos de bônus. Você vai abrindo caixas e no contrato. Você vai garantir XP no site. E aí você abre essas caixas. Aí, óbvio. Não veio muito em bom, ok? Custa 1 dólar. Mas eu vou vender. Venderei também. A caramba, bitch. Não deveria estar fazendo isso. Não deveria estar fazendo isso. Nem a paga. 1 dólar pode fazer a diferença. 30%. É menos de 1 terço. A probabilidade disso dá certo. É menos de 1 terço. Só pelo barulho, mano. Só pelo barulho. Mano. Só pelo barulho, rapaz. Só pelo barulho. Esquece. Fio, estamos estourados. Estamos estourados. Ah, esquece. Esquece. Ah, só vem, ó. Só vem. Não sou besta. Não vou deixar de retirar esses aqui também. Ó, as daqui não tem disponível. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. Vem a Butterfly mesmo aqui no lugar. Não dá nada. Cê é louco, mano. Cê é louco, véi. Só esperar chegar. Vou pegar esses itens. E eu tenho... Mano, o que eu faço com essa adesiva? O mais da gente é guardar. Mas eu posso liquidar. Posso vender. Sortear. Não sei. Posso colar. Não, não sei. Vou pensar aqui o que eu faço. Vamos só esperar chegar antes que eu quero ver item por item. Que no total deu 1.300, 1.300, 1.600. Mas cê é louco. Rapaziada, pode falar abaixo aí. Cê é louco, mano. Mano, a gente tá caindo toda hora. Mas aqui, ó. Chegou, papai. Vocês já viram adesivo? Oculto. Raridade oculta. O adesivo mais caro do CS. Que era de ter lavalve no metade do pai. Mano, esquece. Esquece. A não sei o que eu faço com esse bagulho, não. Tá ligado? Mas opção não falta. Pra colar aqui, por exemplo. Né? Não fica bacana, talvez. Ó, na cara do dragão. Aí fica uma Dragon... Um Howl Lord. O quê? Ah, sei lá. Mas, guys. É isso, mano. Só pra vocês terem ideia. Aqui, a extinta é uma merda. Né? Mas não tem problema. A gente fica na guarda. O adesivo dos últimos dias, ele tem caído de valor. Né? Ele caiu muito nos últimos 30 dias. Mas se contar os últimos 90 dias, ele cresceu 25%. E daqui pro final do ano, eu tenho que dizer que ele só suba. É daqui pra sempre, tá ligado? Porque não tem mais como dropar. Então, mano. Se eu quiser liquidar esse adesivo agora. Se eu quiser vendê-lo agora. Eu vendo por pelo menos aí 6.200 reais. Lindo. Maravilhoso. Vamos falar agora do sorteio, né? Do mês passado. Das três Butterflies. E da Alta Medusa. E falar sobre o sorteio desse mês. Guys, então. Sorteio do mês passado eu não vou fazer. Mas eu decidi pegar os itens pra mim. Tá ligado? É... Eu quero comprar um carro. Então eu vou vender as três Butterflies e a Alta Medusa. E vou comprar um carro pra mim. O que... É... Tá ligado? Sei que vocês não vão gostar. É óbvio que é mentira. Óbvio que é brincadeira. Guys. Como eu disse que faria no começo do mês passado. O sorteio da Alta Medusa. E das três Butterflies. Irá acontecer hoje. Ao vivo. Na minha live stream. Twitch.tv. Barra Cachorro 337C. Eu vou fazer o sorteio ao vivo. Não gravado. Literalmente pra não ter injeção de saco. E pra ficar mais emocionante. Tá ligado? Pra vocês poderem acompanhar ao vivo. E saberem se ganharam ou não. Vai ser muito mais legal. Vamos supor. Vamos supor que um amigo meu ganha um sorteio. Ele preencheu o formulário. Ele usou meu cupom. E ele ganha um sorteio. Mano. Se isso acontece. E eu trago isso aqui pro canal. Porque eu vou ter que escutar de merda. Tá ligado? E eu vou ser quase obrigado a não entregar skip pro meu amigo. O que não é justo. Tá ligado? O cara não vai ganhar skip porque ele é meu amigo. Mas ele usou meu cupom. Pô. Sacanagem. Então assim. Óbvio que a chance disso acontecer é minúscula. Mas pra evitar qualquer tipo de problema. Porque vamos falar bosta. Mesmo que nenhum amigo meu ganhe. Mesmo que. Tá ligado? Eu ganhe pessoas aleatórias. Vamos falar merda? Vou fazer o sorteio ao vivo. Twitch.tv Barra cachorro 137C Eu irei abrir a live stream. Às 19 horas e 30 minutos. Então já fiquem ligados. Corre lá. Vou fazer o sorteio. Entregar as skins. E agora vamos falar sobre o sorteio desse mês. Olha. Eu quero a opinião de vocês. Eu não sei como que eu faria o sorteio desse mês. Então eu quero aí que vocês opinem. O sorteio de agosto. Foi a medusa. E três butterflies. Esse mês. Eu posso tirar a medusa. E trazer um outro item high tier. Uma dragon lore. Uma hall. E junto. Colocar algumas facas interessantes. Umas três. Quatro. Talvez cinco facas. A ideia de trazer um item high tier. É de mudar a vida de alguém. Porque um item high tier. Ele normalmente é muito caro. É oito mil reais. É uma skin que a pessoa pode pegar. E vender. Para pagar uma dívida. Para dar entrada em algo que ela queira. Em comprar um carro. Não sei. Então é legal fazer sorteio de item high tier. Vocês gostaram. Fiz mês passado. Vocês gostaram. Ou eu posso fazer o que? Mano. Eu vi que o último sorteio vocês adoraram. Principalmente por conta de ser uma butterfly doppler. E vocês amam butterflies. Não é nem por ser uma butterfly doppler. O que vocês gostam é de butterfly. Ai que delícia. Posso fazer o sorteio de 10 butterflies. Serão 10 butterflies doppler? Não. Serão 10 butterflies mais simples. Mas de verdade. Poder. Serão 10 butterflies. Ou mais. 15. Não sei. Vocês decidem. O que vocês preferem? 4 a 5 itens high tiers. Ou 10 a 15 itens. Um pouquinho mais baratos. Porém. De uma foca que vocês amam. Que é a butterfly. Vocês que mandam. Pode fazer também o item high tier. E as 10. Mano. Comenta aí. Tem dicas. Tem dicas. Tamo junto. Valeu. Estou extremamente feliz aqui com o meu adesivo Uivo da Madrugada. Lindo. Caro. Muito caro. É nosso galera. É nosso. O último adesivo aqui foi medido por 8.743. Não estou acreditando que eu consegui esse adesivo. Eu juro que eu não estou acreditando. Tamo junto. Valeu. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Apachão 337. Falou. E aí